Fala pessoal, tudo bem? Uma das grandes reclamações que existem entre donos, tutores de cães, como são os cães, é que quando eles entram dentro de casa, eles ficam muito agitados. E o que geralmente acontece quando essa situação é numa casa? Eles acabam treinando fora de casa bastante coisas e acabam dentro de casa não treinando muito. Então a obediência fica muito discriminada fora de casa, mas dentro de casa não. E quando entra dentro de casa, o cachorro fica agitado, é uma situação nova. Nova em termos, mas é um contexto discriminado para ele, que não é onde ele está fazendo o treinamento de obediência. E ele entra e ele tem uma liberdade diferente. Aí ele sobe no sofá, mordisca, perca controle remoto, tudo isso. Então o que eu vou orientar vocês? Usem a guia, seja peitoral, guia unificada, o que for usar, usa da forma correta, para que isso, isso não é só uma comunicação com o cão, uma variável dependente, depende do nosso controle, para que eu mostre o caminho para o cachorro, de forma mais fácil. Então vamos lá, vou fazer aqui rapidinho os exercícios, depois sem guia também. Primeira coisa é estipular uma verbalização aqui, tá? De entrada. Então, si, si, para dentro. Volta aqui já para fora, si, si. Fora. Muito bom. O cão, que eu não terminei fora e dentro. Não falei dentro, não venho, tá? Então, ó, para dentro. Muito bem. Veio para dentro, eu já vou, ó. Se nessa hora eu quiser subir no sofá, eu estou com a guia. Eu não preciso dar tranca, eu só continho. Tá? Só em pé, se eu tenho aí. Senta. Recompenso. Eu vou sentar. Recompenso de novo. E lá uma coisa que eu quero, que a hora que eu sento no sofá, ela não pule em mim. Então eu vou recompensando os comportamentos que eu já estou treinando lá. Tudo que eu dou, ó, deitar o comportamento muito bom que eu quero. Então, além dela receber o petisco, eu faço um carinho. Pessoal, nessa hora, parem de ficar fazendo carinho aqui, no ouvido. E de ficar hiperestimulando. É, a gente não quer algum calmo. Sejam calmos. Então, ó, vai na boa. Você não quer assistir Netflix, fazendo carinho com o pé nela, fazendo carinho com a mão. Ou que futuramente, sob o comando, se assim for a regra da casa, ela subir no sofá e você fazer um carinho, ela ficar calma no sofá. Então, por que que nessa hora a gente tem que agitar? Ah, ela está muito quietinha. Deixa eu ver o que está acontecendo. É, 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 é. Para, deixa ela quietinha. Né? Sim. Beleza. Vocês dão risada, porque vocês sabem que vocês fazem isso. Sim. Né? Ó, ótimo. Beleza. É um estado calmo que eu quero recompensar o campo. Não um estado agitado. Então, eu tenho que dar dinâmica. Para que ela aprenda. Então, eu vou repetir isso daí várias vezes, ó. Senta. Eu posso, Ivaí, induzir? Posso. Se você deixar ela crescer, até melhor. Ah, ela latiu, porque ela quis o petisco. Ah, ela deitou de qualquer jeito. Não importa. Recompensa. O importante é que ela está entendendo que cheguei no sofá, deitou. Mas, eu poderia induzir? Poderia, para facilitar. Então, ela está menos agitada. A gente já aprendeu. Sim, sim. Eu poderia, um cão um pouquinho mais agitado, para facilitar inicialmente, ó. Senta. E aí, deitar. Poderia, sem problema de ir. Tá? Aí, ó. Beleza. Nessa hora, eu posso simular, usar o celular, bater palma, conversar com alguém. Eu tenho que simular coisas do dia a dia. E, vai, se sair do lugar, o que que você faz? É, se ela sair, pega a guia. Não precisa corrigir, só pega, traz e volta. Quer tomar, mas é que você não supor que ela saia daqui e vá querer pegar um trono remoto. Fala não, pega a guia, retorna e vem. Tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou trabalhar o quê? Vamos trabalhar aqui outros fatos. Eu vou trabalhando. Ó. Pode chegar ao controle, mas não pegar. Senta. Então, tudo que eu puder fazer, eu faço. Ó, mesma coisa. Soltei a guia. Pera até a mim. Tá de carinho. Tá de carinho. E agora, eu vou esperar ver o que ela precisa descobrir. Ó, foi pra lá. Foi lá no travesseiro. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo como ele chama a atenção? Você vai vir aqui, ó. Só vai vir aqui. Não dou recompensa agora. Não dou recompensa agora. Os três vão buscando mecanismos e acharem o que precisam fazer pra serem recompensados. Então, eu vou facilitar pra ela. Então, eu vou facilitar pra ela. Cici. Põe o travesseiro aqui, ó. Não vou deixar ela aí no travesseiro. Vou frustrar ela de novo numa variável de tempo. Ó. Bloqueia. Bloqueia. Isso aqui não tem nada demais. Tá? Ó, não deixa. Volta no deita. Então, eu quero. Recompensa. Recompensa. Continua. Você vê que não tem que bloquear. Não! Ah, obrigada. Fechou? Vamos lá. Vamos distanciar aqui pra ver se ela vai lá. Ah, não foi. Que legal. Você toma aqui. Senta. Eita. Beleza. Vocês entenderam? A guia, seja a peitoral, a escada tá aí. Mas não façam alguma coisa. Você vai lá, acompanha rapidinho. Retoma e já era. Tá? Beleza, pessoal? Terminou o treino? Termina fazendo festa. E... Vamos, Cici. Vamos, vamos, vamos. E fala. Pra fora. Vamos pra fora. E beleza, pessoal. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Tchau. Tchau.